Olá, senhora. Eu sou o leitor Rafael e este é o livro O Diário de uma Nana, 14ª edição, A Demolição, de Jeff Kiney e a editora é Booksmile. Março, domingo. Olhem qualquer lado que antigamente sepultavam os reis e os faraós com todos os seus pretens. Naquela altura deviam pensar que dava para levarem as suas coisas para a outra vida. Bem, se eu for sepultado com as minhas tralhas, acho que vou acabar por me arrepender. A mãe mandou-me fazer uma limpeza geral e deitei fora tudo aquilo de que não preciso. Pareceu-me uma boa ideia até a me aperceber da quantidade de coisas que realmente tenho. Tira. Passei a manhã inteira de volta do roupeiro e é incrível um monte de tralhas que estavam lá metidas. É que nem sequer estavam organizadas. Basicamente, tenho atirado coisas lá para dentro desde que nos mudámos para esta casa. Despejo o roupeiro foi como um regresso à minha infância. O despejo do roupeiro foi como um regresso à minha infância. E quanto mais fundo do roupeiro eu chegava, mais eu recuava no tempo. O que estava mais perto da porta eram tralhas que tinham ido lá parar durante o último ano, como alguns TPCs e bandas desenhadas. Mas quando as afastei, comecei a descobrir um sem fim de bugigangas de que eu já não tinha esquecido. Encontrei o foguetão em miniatura que me ofereceram quando fiz 10 anos. E um fato do dia das bruxas, que vesti quando era miúdo. E havia um monte de outras coisas que eu nem sequer sabia que tinha. Mais ao fundo do roupeiro, encontrei algo que julgava ter perdido há anos. Era uma pasta cheia de autocolantes que eu tinha colecionado no terceiro ano. Eu era obcecado por autocolantes, especialmente os do tipo raspa e cheira. Completei a minha coleção de autocolantes com cheiros bons, como pastilhas elásticas, algodão doce e esse género de coisas. Mas também colecionei todos os tipos, todos os que tinham um cheiro nojento. Por isso, quando algum miúdo na minha rua queria saber como é que cheira, como é que cheirava o cocó de girafa, ou um rolo de carne podre, vinha falar comigo. Cheira. Um dia vou escrever a minha autobiografia. E esta vai incluir autocolantes, raspa e cheira, para assinalar todas as diferentes fases da minha vida. Foi então que percebi que tinha pisado cocó de cão. Raspa aqui. Adeus, Toura.